Música Olha o Galo da Madrugada, olha só que coisa linda, ano 36, 36 desfiles, e aí? O dono do nosso carnaval aí brilhando na sua telinha, na telinha da TV Clube Record. Estamos aqui no maior bloco do mundo que já está lotado, né Flávio? Completamente tomado, né? O Galo da Madrugada já está nas ruas saudando o carnaval e a gente também. A transmissão da TV Clube começa agora para você não perder nenhum detalhe dessa festa. Olha, você já deve estar imaginando como é que está a animação aqui, né? Gente no rio, gente na água, gente na ponte, gente aí, olha, no pé do Galo da Madrugada, saudando o carnaval, todo mundo abrindo espaço para o carro abrir alas do Galo da Madrugada. E olha, a gente não vai estar só aqui hoje não, a transmissão da TV Clube é completa porque além do Galo da Madrugada, que você vai acompanhar aqui com a gente com todos os detalhes, a gente também vai estar em Olinda, também vamos estar nos camarotes, no camarote da TV Clube, no camarote oficial do Galo da Madrugada, cheio de celebridades. Esse ano o Galo da Madrugada homenageia a Ariano Suassuno, nosso escritor, e no carro abre alas, está trazendo aí referências dos romances da Pedra do Reino, do Alto da Compadecida, que estão sendo lembrados aí, além dos elementos de circo, que são sempre muito lembrados com o nosso querido Ariano Suassuno. Até porque Ariano Suassuno, apesar de ser pernambucano, né Flávio? Paraibano. Paraibano, perdão. Ele já diz que é pernambucano de coração. Numa das entrevistas que ele deu para a gente, ele disse que a Paraíba é a mãe dele, ele, Pernambuco, é o pai, ou seja, ele se sente pernambucano, e ficou muito feliz com essa homenagem que o Galo da Madrugada fez a ele. Vem aí o carro abre alas, lembrando a obra também do mestre Ariano Suassuno. Vamos chamar o Ciro, então? Ciro está no camarote da TV Clube aí também, né Ciroão? Boa tarde! Boa tarde, Flávio, boa tarde, Isla, e boa tarde a todos que acompanham a transmissão da TV Clube do Galo da Madrugada. Nós estamos aqui no camarote do Galo 2014 do TV Clube. E já está lotado aqui para o pessoal ver o desfile do Galo que já começou. Neste momento vocês estão vendo aí o rei e a rainha do carnaval, a Simone Silva e o Austin Andrade. São os reis, o rei e a rainha do carnaval, que também desfilam com o Galo da Madrugada. Vamos agora lá em Alina para a gente ver como é que está? Beto Café, boa tarde, Beto! A gente vai estar aqui nesse ponto exclusivo, em frente à prefeitura, na Casa das Oblatas, trazendo todas as imagens possíveis e imagináveis do nosso carnaval de Olinda. Eu estou aqui, o pessoal do bloco já chegou. Quando a gente fala que a panela de impressão chega, eu estou falando literalmente, porque é o bloco da panela de impressão que está aqui nesse momento, em frente à prefeitura de Olinda. Só que eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com ela, ela que batalha todos os dias, ela que está sempre batalhando pelas melhores matérias, pelos melhores foliões, Silvana Batalha. E eu já estou aqui com os foliões, todos amostrados, esses vieram do Grato, no Ceará. Deixa eu explicar a fantasia aqui da galera, olha. Tem a raposinha dos teclados, você é a raposinha dos teclados. A raposinha dos teclados! Ela é prima do cãozinho dos teclados. Ai, me melou aqui! E aqui a galera que vende cabaça. Olha, tem vários preços, cabaça pequena R$10,00, cabaça grande R$20,00, cabeluda R$13,00 e quebrada R$15,00. Eu fiquei interessada nessas duas aqui, como é que é a cabeluda e a quebrada? A cabeluda, vai comprar a minha R$20,00! A cabeluda, a cabeluda! Olha aí, quanto acabar! Ai, meu Deus, olha no microfone de cerveja! Esse é só o começo da transmissão, tem o pessoal aqui, olha. Burrinho e a burrinha! E a burrinha, no carnaval de Olinda! Um beijão! São nada burro, são espertos, muito sabidos que vieram brincar. A folia, a aqui em Olinda, aqui é a melhor folia do mundo! Vamos para o camarote oficial da TV Clube agora, Flávio Barra? Enquanto está todo mundo curtindo aqui o galo da madrugada, Ciro Guimarães, como é que dá aí? Isso, e aqui a animação está por conta do palhaço chocolate, o trio elétrico do palhaço chocolate, que está passando aqui na frente do camarote oficial da TV Clube, levando ali ao lado o pinto da madrugada, que é o bloco da criançada, né? Mas o palhaço chocolate também arrasta aqui uma multidão, tocando muito o frevo. Não é só para a criança, não. O adulto também brinca ao som do palhaço chocolate no frevo, aqui na Dantas Barreto, que começa a pegar fogo agora no galo da madrugada. A gente está aqui, nesse momento, em frente à prefeitura, um dos blocos mais tradicionais de Olinda, um dos blocos, aliás, o bloco que é formado 100% por mulheres, né? Então, aqui as conchitas que estão passando, neste momento, aqui em frente ao nosso estúdio. Não sou freira, nem sou puta, e pula, olinda! É esse o clima das conchitas! Aqui em Olinda, nesse primeiro dia de carnaval, transmissão ao vivo para você que está curtindo aí na tela da TV Clube. E vamos dançar! É o maracatu! É o batuque do som de Pernambuco! Olha quem está aqui, ó! Está aqui, ó! Fafá de Belém, aqui na nossa frente, aqui na frente do nosso Gleis. Ela que vem ao lado do Gustavo Travassos, que é neto, Flávio Díeneas Freire, fundador do Galo da Madrugada. Você sabe como é que é o brasileiro, sempre dá um jeitinho para tudo. Deu um jeito de chegar de ônibus aqui em cima da prefeitura. Você acredita? Silvana Batalha, cadê o ônibus, Silvana Batalha? É isso aí, Beto Café. Você sabe que a criatividade do brasileiro é enorme, né? E a facilidade de burlar a lei é muito grande. A gente encontrou um coletivo aqui em cima da Cidade Alta. Olha só, a galera aí, ó! O ônibus... Olha o detalhe! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Dá licença, deixa eu entrar aqui. Olha aí! Dá para pegar ônibus aqui em Olinda. Olha o ônibus! Sarro, Macaxeira! E dentro desse ônibus, vende de tudo. Tem chiclete. Mostra aqui, Jailton. Vende chiclete. Vende pipoca. Tem a prefeita da Macaxeira. A prefeita da Macaxeira também anda de ônibus. Todo mundo anda de ônibus. Porque tem que vir de transporte coletivo. Não dá para vir de carro para Olinda. Então, você reúne os amigos e vem no transporte coletivo. Tem até buzina. Toca a buzina aí, motor. É a criatividade do fuleão pernambucano. É o Sarro, Macaxeira. E tem gritinho também, né? Qual é a musiquinha de você? De segunda a sexta-feira, eu ando apertado no Sarro, Macaxeira. De segunda a sexta-feira, eu ando apertado no Sarro, Macaxeira. Vem Dudu! É a realidade, né, meu amigo, do usuário de transporte coletivo. É o aperto. Mas aqui em Olinda, esse aperto até que é gostoso. E a gente vai no ritmo do frevo pelas ladeiras de Olinda. Simbora, motor! Simbora! Simbora! Agora vamos ouvir Geraldinho Lins, que ele está chegando aqui pertinho da gente. Exatamente olhando para a nossa câmera. Vamos lá. Vamos curtir então um pouquinho de Geraldinho Lins aqui no Galo da Madrugada. Eu quero frevo! Eu quero frevo! Esse é o maior do mundo, viu? Não tem pra ninguém. Simbora! Olha só quem está aqui agora, Flávio Lins. Carrela, lindíssima! É o Barra Malho! Vamos curtir então, é o Barra Malho aqui no nosso camarote, aqui no nosso estúdio, TV Clube Record. Meu Brasil. É só pra conseguir, é só pra conseguir, é só pra conseguir, é só pra Gilli diy. É só pra conseguir, é só pra conseguir, é só pra conseguir, é só pra conseguir. Eu quero frevo, eu sou em meio dia, vareinda no soir e tu choo! Aqui no camarote oficial da TV Clube, na Dandas Barreto, Joelma e Chibinha no trio Selva Nua, banda Caliço ao vivo. Tchau, tchau.